Oi meninas, olha quem tá aqui comigo Oi gente Para uma entrevistinha rápida, cadê o pessoal? Entra todo mundo aí Aqui ó Ai tá voando Estamos ao vivo Gatíssima Fiorella, acabamos de sair aqui Na final feminina de Wimbledon O que você achou? Ai o máximo, gente, Serena é uma monstra gênia Musa, deusa, máster do tênis feminino Eu aprendi muito com ela Ela me explicou várias coisas Porque eu gosto de tênis, mas não entendo tanto Então amanhã eu vou ficar mais experta ainda É, amanhã o bicho vai pegar Você tem noção do que você vai ver amanhã? Federer jogar com Djokovic Numa final em Wimbledon Agora tenho mais ainda, todos os meus amigos estão mandando mensagem Virando, morrendo de inveja E você jogou tênis, né? Eu joguei, eu jogo, né, na verdade Eu comecei com 9 anos, bem novinha E amo tênis Minha mãe joga tênis super bem A gente joga de vez em quando junto O meu irmão também Lá em casa é a galera do tênis Show Ó, estão perguntando aqui Estão ansiosas para o filme, vai que cola Ah, eu tô super Vocês estão ansiosas, gente? A gente estreia no dia 1º de outubro Em todos os cinemas Vai ser muito legal Meu aniversário é dia 2 Ah, é? Então, você vai no dia 1º na premiere Olha, eu fiz umas perguntinhas engraçadas aqui Sei lá, não sei se já te perguntaram isso Você se acha bonita? É... Ah, eu acho que não é Acho que não, acho que como toda mulher tem dias Você se olha e fala Ai, legal, tá bonita, tô gata E tem dias que você fala Pelo amor de Deus Aí faz o quê? Ai, fica na cama o dia inteiro Se treca no banheiro Não deixa ninguém te ver É melhor mesmo Pânico Pânico E você tem algum apelido? Tenho, meu apelido de infância Lela Hum, que bonitinha Que Fiorella é longo, né? É sério Então, às vezes... E criança, imagina Ninguém ia falar Qual é o seu nome, Fiorella? E a pessoa, o quê? O quê? Odiava o meu nome Eu odiava Eu falava pra minha mãe Quando eu fizer 18 anos Eu vou mudar de nome E você ia mudar pra qual? Eu ia mudar pra Fernanda Ah, o Fernanda é super comum Nada a ver Fiorella é muito machista Eu sei, mas é coisa de criança Imagina você criança Era quase um bullying, entendeu? É, verdade Eu odiava E quem é a sua melhor... Mas hoje em dia eu amo Amo, né? Não, claro Só tem você Não tem ninguém igual Você colocou o list do Instagram Que deu um autógrafo Primeiro autógrafo É, foi o máximo isso, gente Semana passada no estádio E a próxima pergunta Qual é a sua melhor amiga famosa? Minha melhor amiga... Ai, uma só A gente vai dar ciúmes Vai, a gente fala três Melhor amiga famosa A Tayla Tayla, que mandou várias dicas daqui Mandou várias dicas pra gente A Tayla é uma grande amiga minha A Sophie também é muito, muito minha amiga Então vou deixar as duas Tá ótimo Falar uma só porque não dá É, verdade Deixa eu ver mais aqui Que coisa te faz mais Gastar mais dinheiro? Tipo, mais tentação Objeto? É, objeto Ah, então É... É difícil uma coisa Só... Óculos? Óculos Não, não sou tão assim do óculos Eu adoro bolsa Bolsa E amo relógio Boa, boa É, elas estão perguntando aqui Qual o seu perfume favorito? Então, eu uso o mesmo perfume Desde sempre Assim, desde Sei lá Dezessete anos Dezoito É, que é o Aqua de Parma Colônia Soluta Que é um perfume Italiano Que eu comprei lá Quando eu morei em Milão E fiquei usando ele Forever E não troco Eu até vim aqui pra Londres Com a intuição de comprar um novo Intuição Porque é intuição mesmo Que eu acho que eu devo mudar Não é intenção não Tem um muito bom Chama Le Lavor É? A marca acabou de comprar Essa marca E ele vende em lojas bem exclusivas Tipo na Liberty Vende muito bom E é super fresquinho assim Acho que combina com você Pode ser Leve Vamos ver Mas eu já comprei o meu de novo aqui Ontem eu fui comprar É, ela gosta dos clássicos E você pintaria o cabelo? Pintaria super Que cor? Pintaria sim Da cor do seu Vamos ver se fica bom Fica, ó Fica Essa carinha é difícil Ficar ruim, né? Fica bom, eu amei Vocês podem, ó Olha aqui Tá aparecendo que é meu E eu, Loura? Será que fica bom? Bota aí o seu no meu Ai, meu Deus Acho que Ó Camila Loura, gente Ah, fica bom Você é branquinha E... Mas eu tenho vontade De ficar ruiva também Ah, ruiva Ruivo cobre, assim Bem... Acho mesmo É engraçado Muito, gente E o Paulo, assim De famoso Eu também posso falar Que ele é um dos meus melhores amigos É... Ele é... Ele é muito generoso Ele é muito legal Ele é muito divertido Sério O Paulo é uma pessoa assim Que você passa mal De rir o tempo inteiro Simples fato de falar Eu passo realmente mal Porque ele foi pegar um pão na padaria É um caos É uma história, sabe? Não é à toa Que ele arrasa tanto Não é E ele é maravilhoso Ele ajuda todo mundo Ele é... Generoso Gente boa Eu acho que amigo Tem que ser generoso Generoso, é verdade E você já viveu alguma situação Que vai que cola? Como assim? Tipo Vou contar uma minha Uma vez quando eu era mais nova Tinha uma festa Que eu tinha sido convidada E minha irmã queria muito ir Só que ela não tinha sido convidada E o pacarinha dela ia estar lá Aí eu não resisti E levei ela na festa Que a gente já tinha um convite Aí eu falei Bruna, entra E aí eu fiquei lá na porta Aí eu falei Moço, tipo Vou entrar Ele, não Cadê o seu convite? Falei Ai, não tô Esqueci Aí ele, então não pode Então vou ligar pra minha mãe me buscar Ele, não Então tá bom Aí vai que cola Entendeu? Vai que cola Eu já... Ah, eu já no avião Eu embarquei sem documento É, milagre Ponte aérea E aí eu falei pro cara Pelo amor de Deus Eu perdi minha carteira agora Olha o meu Instagram Olha aqui meu Instagram Olha eu Eu sou eu Dá um Google aí Que você vai ver É louca Brincando Não falei nada disso Mas eu perdi a carteira Sei lá Um pouquinho antes de embarcar E eu tinha que voltar pro Rio Eu falei pra ele Eu vim hoje Você pode ver aí Que eu vim hoje Que não tem como eu ter vindo sem Entendeu? Aí rolou Aí ele, ah, não sei o que Tirou uma foto E a gente embarquei Gente, vocês querem mandar mais alguma pergunta Que a gente vai encerrar já já Ela lê essas mensagens A gente lê A gente lê Perguntaram muito aqui Qual é o seu Periscope? Fala o periscope Meu periscope é Fiorella Matheus Fiorella com dois L's Dois L's Matheus com dois T's H Ah, dois T's H Fiorella Matheus Eu uso de vez em quando Cadê Pato? Pato tá em São Paulo Ele joga amanhã, né gente? É, veio a Mami A Mami veio, tá aqui Mami tá aqui Aqui Acho que só isso, né? O produto de beleza O produto que eu mais amo Você ama? É Eu amo as coisas da Laura Messier Laura Messier é muito bom O blush, o corretivo, o batom, tudo O negócio de sobrancelha Eu uso tudo Eu também adoro Então é isso, gente Obrigada pela audiência Obrigada, gente Um beijo E amanhã eu vou inventar outra coisa E vocês acompanhem Acompanhem Beijo Tchau Beijo